Atualmente a concessionária de águas e esgotos do Piauí, a GESPISA, atende 500 mil ligações de água em 152 municípios no estado. Porém, muitos consumidores estão em débito com a empresa e agora vão poder quitar suas dívidas com descontos em juros, multas e correção monetária. Nós temos praticamente duas finalidades. Uma para melhorar a partir de investimentos da GESPISA em melhorias do sistema de abastecimento das cidades, já que a GESPISA opera em 152 cidades no estado do Piauí, mais 22 povoados em todo o estado, bem como também contribuir com aquelas pessoas que por algum motivo, em virtude da pandemia, ficaram inadimplentes com as suas contas de água. Para ter acesso ao desconto, o pagamento de débitos deve ser feito à vista. Para pagamentos à prestação, uma entrada mínima de até 30% do valor total deve ser feita. Essa campanha se dará até o final do mês de dezembro. É uma campanha em que ela vai estar dando 100% de desconto de juros, multa e correção monetária para pagamento à vista, onde o cliente pode acessar o site da GESPISA, www.agespisa.com.br, e lá ele vai ter um link onde ele coloca a sua matrícula da ligação de água e já gera o boleto com todos os seus descontos e poderá levar qualquer agente arrecadadores. Mas também a GESPISA lançou uma forma de parcelamento, onde poderá ser parcelado em até 36 meses. Então são três anos para a pessoa efetuar o pagamento daquelas suas dívidas acumuladas.